O que é o meu portão? Te esperei, te esperei, meu rei Agora eu vou te mostrar que não sou mulher Não sou mulher, te espera Porque eu quero ouvir vocês Não me dá, mas eu lutar Eu sou a Estefan e no meu crossbox Eu vou sair e vou dançar e divertir Não vou brincar mais te esperando Pois agora eu sou Eu chego na festa, vejo você dançando, beijando outra Ai, que choque! Não sou mulher, será que você pensa? Vou chorar e desesperar por um pouco e desespero romance Não vou não, porque eu sou o quê? Eu sou idade, absoluta Eu sou quem? Eu sou a preta de um meu crossbox Eu vou sair, eu vou dançar e divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Pois agora eu sou Pois agora eu sou Eu vou dançar e divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Pois agora eu sou Agora eu sou O que que a Stephanie é? O que que meu cu é? O que que São Paulo é? Vocês são gilares Pretinha do Forró